Oh, filhos, isto não vai resultar. Mas não vai resultar porquê? Porque vocês vêm escrever socorro. Epá, mas tu não percebes que o SOS é a pedida de ajuda internacional, é? Oh, por amor de Deus, isto para mim não faz sentido nenhum, mas é que nenhum mesmo. Josefa, nem faz sentido porquê? Isto é como de ler filme, Josefa. Isto funciona sempre a lor. Não é o i? Exatamente, só que isto não é um filme, isto é a vida real. E quando vocês querem ver esse ou esse, o que é que vocês lêem? SOS, portanto, alguém que esteja lá em cima, olha para aqui e vê. Eles querem ficar sozinhos. Olha, é que é tanto disparato, junto cala-me essa boca. Não é nada disparato, eu acho que isto é a pura das reinidades, mas pronto. Calma. Exato uma sugestão. É porque nós temos de sair daqui. Eu já não estou a aguentar mais com saudades dos meus filhos. Eu volto, sim, eu preciso sair daqui qualquer vez para ti. Nossa! Olha, Josefa, é assim. Eu não posso, não posso falar da minha Elisabete. O meu pedacinho de coração, o meu coraçãozinho fora do corpo. Eu não aguento mais estar aqui sem a minha filha. Ah, filhos, pelo amor de Deus, nós já estamos a viver num drama desgraçado e vocês ainda conseguem puxar mais para baixo. É pá! Ai, querido! Oh, Josefa! Cala-te, pá! Tens alguma solução melhor? Tu o tens! Ai, filha. Não somos nada. Josefa. Tens alguma sugestão? É porque se tens, eu gostava de saber. Estávamos todas! Tens alguma sugestão melhor? 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 Obrigado.